Não rasga filha Niki não rasga filha Depois a gente tira todo ele Niki não rasga filha Tá, eu tô te pedindo pra parar Olha o que a turma tá fazendo Tá começando a rasgar? É Ela pegou um troço de chocolate velho Que tava ali E achou que é tinta marrom E três pedaços de chocolate com um dedinho Na hora Maia, come, Niki come Quem escolheu a massinha hoje Foi a Niki, Maia Niki parou O que é o da minha pô? Niki, se tu tirar mais um pedaço daí A gente vai brigar Célio e tu vai pra cama agora Come Não Tira Não Tira Levanta as mãos pra cima Come a tua comida Não, Nicole Por favor Tô brincando E eu tô te dizendo pra não tirar Eu não tô tirando Tô brincando Não pinta na mesa As duas comendo Maia Maia Que cor é essa, Maia? Maia Lelo Que cor que é, Maia? A minha pôr Marelo Marelo Yellow Que cor que caiu, Maia? Ups, Daisy Ups, Daisy Nicole comendo Ups, Daisy Maia Ups, Daisy Não Tá até o final Eu vou comer Esse prato Alexa, pause Maia Deixa a Maia falar Ups, Daisy Ups, Daisy Maia, Ups, Daisy Alexa, play Ups, Daisy Ups, Daisy Ups, Daisy Ups, Daisy Ups, Daisy